Ó quem tá aí, na arquibancada do Estúdio 2, hein, Donate? É a famosa turma do amendoim, é uma chips. Patrocina nóis, é uma chips. Qual o placardinho, já que vai começar o jogo, já, Donate? Ah, mano, eu falei na live 2x0, vai 2x0 mesmo, Luiz Adriano e Rony. Confiante. Vai começar, rapaziada. Eu, 1x0, Luiz Adriano, e vai sair todo mundo, mano, todo mundo cala a boca. Inclusive eu. Eu espero isso de você, hein, Luiz Adriano? Bora, vamos ver esse jogão reviravolta do Verdão hoje, hein. Pode apostar. Bolão. A gente tá me pedindo, hein, mano? Ah, é muita zica, hein, mano? Tá me pedindo. Por que não levanta logo essa porra? Olha. Você é louco, velho, ele tá de puta defesa, Diogo. Olha o espaço que o Palmeiras dá, mano. Foi o escoteiro, mano. Não foi? Chegando, mano. Cara, ele é muito ruim, mano. Não, ele é um jogador comum, mano. Não, comum não, ele é comum. Um comum? Se não tá indo de nenhum jeito, eu falei, foi, tem que achar o direito. Mas ele não tá botando, mano. É aí que tá. É difícil, mano. Não sei o que acontece com esse time, não, mano. Olha o time inteiro de tá, bacana. Olha o time tá, mano. Cara, ele não é um time legal de assistir o jogo. Uma bosta. Eee, caralho, da minha morte. E antes a pressão é burra, mano. É, mas vai três, cara. Aí você só espaça o time. Eee, que legião gadaça, hein. Olha o outro. É burro, hein. Me deixa o mano sozinho. É louco, controlando que bola. O Palmeiras tá controlando a bola. Do solo. Cala a boca, velho. O Palmeiras não tá jogando nada. Controlando a bola do quê, mano? O meu saco. Olha aí a bola que tá controlando. Olha a bola que tá controlando. Pra trás, mano. Eee, foi. Ele acha que ele é o Cristiano Ronaldo. É, ele tá sempre errou. Ele acha que ele é o Cristiano Ronaldo, pô. Ele acha isso mesmo, tá ligado? Sabe aquele sósia do Piquet que não parece nada? Ele acha que ele é parecível. Ou é assim, ele acha que ele é o Cristiano Ronaldo. Ah, qual a chance? Já se posicionou ali, ó. Ah, não. Para com essa porra curta aí, velho. Puta que pariu, velho. Vai tomar no fundo. Que jogadinha de filha da puta, mano. Então, o time tá uma bosta. Já viu que história, né? Segundo tempo, já entra tudo diferente. Olha a segunda finalização do barril. Nossa senhora. Ó, saída curta. Vai voltar pro Jair, o senhor. Quer ver, ó? Já já volta pro Jair, o senhor da bicão. Eita que lá, pariu, mano. E aí, Cusebide, pelo menos. Aí pega a bola, enfiando a bola no cu. Porque não tem pra quem tocar. Fica a bola no cu e sai correndo de nada até o outro. O que adianta o maluco se matando? O que adianta? É o Bahia, né? Ah, ela tá chegando, tá chegando. Vamos, sai, time do caralho. É agora. Bota no Cristiano roniado. Ah, é dois, é dois contra dois. Cristiano roniado. Jogou pro meio. Ah, meu Deus do céu. Esse g... Vai pra cima dele, Jorge. Ô, meu Deus. Toca pra trás esse time, mano. Puta, caralho. Vai da defesa, hein, mano. Porra, velho. Foi uma castanhada do Pará, mano. Vai da destruição, então. Aí o tempo do Pará se deixou ali. O capixá, velho. Ele é foto. O Jumé Capitragem, manda a seguir. E deu, meu Deus. Deixa eu falar, né? Ô, caralho, hein, mano. Corta aí, Liga. Tem 17 caras do teu lado. Olha a fogueira, santa. Esse lado direito aí, mano, é o lado louco. É o lado do Brasil. É o lado louco esse lado direito. Eu tô ali na direita agora. Ah, o que que foi isso, Patrick de Paula, mano? Isso é... Caralho, mano. Alguém enfia uma faca no meu peito, mano. Me sacrifica, velho. Caralho, me sacrifica em nome de algo maior, mano. Nossa, você é louco, meu Deus. Ah, esse maluco é zoado, mano. Vamos, Dudu, só você pra salvar a Dudu. Nem você tá salvando. Liga. Agora. Bota no Luizinho. Bota! Bota o outro lado. Olha o Luiz Adriano, mano. Caralho, Veiga, vai tomar um cu, porra. Caralho, o Luiz Adriano enganou o cara. Ficou sozinho e ele não tocou, mano. Ah, cala a boca, mano. Ele enganou o maluco e ficou sozinho pro cara tocar. Cala a boca também, o seu, mano. Toma no teu cu, ó. Eu não como o lanche. Comeu ontem. Comeu o lanche ontem? Qual que você comeu ontem? Mas você não sabe ainda o que você vai comer. Já me disse, né? Quem vai comer? O Uber. Hum, delícia, hein? Você tá aqui que é o meu jogo, né? Você não tem um videogame, qualquer coisa. Então, mano, eu tô com um videogame aí, mano. Quem sabe? Chega de pica E não atende o celular Vai, 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 vai logo! Ah, mano, caralho, velho. Caralho, mano, assistiu um filme nacional da hora esses dias. Qual? Chega no estômago. Acho que você falou que era do Babu. Caralho, falei, né? Quem era? Eu, meu menino. Se machucou. Deu um contra-ataque. Pelo jeito, foi alguma coisa séria, mano. Poxa, não. Olha o que arrumou, hein? Gabel, menino, hein? Se fudeu sozinho. Deu um contra-ataque. Olha pra favor. Os caras falam. Já isso, mano. Vamos lá, mano. Nossa, sozinho. Nossa, que defesa, mano. É louco. Vai tomar no... Nossa. Olha, olha. Nossa, assim, mano. Deixa que eu deixo do cara. Onde o Rony tá, tem empresa paga, mano. Olha aí, mano. Se desfez da bola, mano. Ah, Dudu. Ele vai tirar o Dudu, mano. Dudu tá saída. Ah, tá sacanagem esse português, hein, mano. Que porra é essa, velho? Não, mano. Na real, eu ia pedir aquela Pepsi Black, mas eu acabei de tomar uma cerveja. Cheio. Pode ser? Não. Que porra é isso que ele fez, mano? Que que é isso, cara? Não tira esse maluco, mano. Olha o testinho, ó. Ó. Eles não tinham nem amarelo, né? Cara, a gente não consegue garantir um time que se dá um zoninho de abaixamento, mano. Finaliza o da Libertadores, não ganha o dinheiro. Vamos pegar o Inter agora, vamos apoiar em casa. Mais um minuto de acréscimo aí pra ver esse jogo horrível aí. Não teve nada, né? Não teve nada pra reagir aí. E merecemos perder. E não acabou o jogo ainda. Ai, meu Deus do céu. Tá, ó. O Bahia tá atacando aqui, ó. Então a qualquer momento pode sair o gol do Bahia, hein, ó. Olha, cara. Ó, bola na área. Cada jogo o Palmeiras joga pior. Olha, olha a merda, ó. Ó, Rodriguinho. Dormindo. Palmeiras, nossa senhora. Olha, olha. A cada jogo o time joga pior, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Acabou essa bosta. Tchau, batata. Acabou. Jogo horrível. Acabou? Acho que não acabou, não. Acabou. Acabou? Olha, rapaziada. É lamentável, hein. Horrível esse jogo do Palmeiras. Lamentável. Não sei o que a gente vai ter que fazer pra voltar a jogar bem. Só um milagre mesmo, viu. Valeu, rapaziada. Valeu. Tchau.